Então a gente tem a possibilidade de hoje, em qualquer lugar do Brasil onde nós temos o promotor, nós temos o vendedor, poder cadastrar o promotor sem mais dificuldade. A gente cria um login, associa, e ele já está com toda a sua carteira de cliente na mão, com o preço atualizado, com as informações atualizadas do cadastro do cliente, e nesse momento ele já pode até mesmo passar o orçamento, que antes realmente nós não tínhamos. A tabela de preço era único e acabou a gente não podendo passar para o cliente o orçamento do pedido dele. Então essas foram as vantagens que a gente conseguiu com o máximo, além de um melhor desempenho, que é um melhor desempenho do promotor e vendedor, consequentemente aumenta no volume de pedidos que estão chegando diariamente no faturamento. E o melhor, quando o pedido já vem digitado, apesar do aumento de quantidade de pedidos, o faturamento ganhou mais tempo de execução.